Agora, amor a São Tomé e Príncipe e respeito pelos São Tomenses é o lema de campanha de Carlos Bené do Espírito Santo às presidenciais. Esta tarde o candidato formalizou a sua entrada na corrida junto do Supremo Tribunal de Justiça. Ao oficializar a candidatura de Carlos Bené do Espírito Santo junto ao Supremo Tribunal de Justiça, o seu mandatário disse que as expectativas são grandes. Para estas eleições, o candidato elege a promoção do diálogo como um dos primeiros passos e apresenta ainda outras ideias. Nosso candidato terá para estas eleições. Podemos destacar grandes preocupações com a questão do emprego, com a questão da educação, com a questão da saúde, com a questão do desenvolvimento sustentável, tendo em conta as preocupações acrescidas que o candidato deverá ter em termos de questões ambientais. Dizer também que o nosso candidato usará no quadro daquelas prerrogativas que a Constituição concede no exercício do cargo da Presidência da República, a sua magistratura da República, no sentido de promover um grande diálogo para Santo Tomé e Príncipe, e também tendo em conta aquilo que são as prerrogativas no aspecto de relações exteriores, usará a sua influência junto dos parceiros internacionais no sentido de continuar a sustentar o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. Na corrida ao Palácio Presidencial, Carlos Bené do Espírito Santo adota o amor a Santo Tomé e Príncipe e o respeito aos São Tomés como o lema da campanha. Bené é militante do MDFMPL e ainda alimenta a esperança de vir a ser apoiado pelo partido nas presidenciais, segundo uma fonte próxima do candidato. Enquanto uns formalizam a candidatura ao Palácio Presidencial, outros oficializam. É o caso de Manuel Pinto da Costa que esta tarde apresentou publicamente a sua entrada na disputa do cargo do Presidente da República. Perante simpatizantes de diferentes formações políticas, Manuel Pinto da Costa oficializou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de julho como candidato independente. No seu discurso, Pinto prometeu um Santo Tomé e Príncipe justo onde haja oportunidade para todos. Não se trata de dar a outra face, mas sim de estender a mão e valorizar o que nos une e a de unir em detrimento do que nos separa. A reconciliação nacional que proponho não é uma amnistia do passado, mas sim a superação das divergências, dos episódios mal explicados, das desavenças pessoais e das ambiguidades por esclarecer. Não podemos continuar a gastar energias neste registro centrifugador sob pena de hipotecarmos irremediadamente o futuro das próximas gerações. Vinte anos depois de deixar o poder, o antigo Presidente da República, durante o regime monolítico, volta a disputar pela terceira vez o cargo do Presidente da República. Na sua alocução, Pinto da Costa não deixou de fora a região autônoma do Príncipe. A região autônoma do Príncipe deve merecer uma atenção particular rumo ao aproveitamento de seu potencial de desenvolvimento, assente na prioridade de seu isolamento geográfico, assente na prioridade de redução do seu isolamento geográfico. Termino com uma mensagem de esperança e de confiança no futuro. Santo bem-príncipe vencerá a pobreza e demonstrará o seu potencial de desenvolvimento econômico, assente na dignidade da pessoa humana, na erradicação da corrupção, na estruturação de caminhos de unidade, disciplina e trabalho que potenciem a sua posição geostratégica privilegiada. A cerimônia decorreu na tarde de hoje no Anfiteatro do Palácio dos Congressos.